tô sentado olhando para o nada pensando no que comer na janta pede pizza hoje é domingão, hoje é dia de pizza pizza, hambúrguer hoje é dia de comer besteira açaí, açaí é bom, açaí é bom açaí é gostoso oxe, boa noite, porque ele já vai dormir, Patrícia nem dorme a essa hora, 7h24 oxe, ele saiu pra onde? o que ele tá bem? ele não me viu aqui, velho vai dar um rolê na praia, é? ah, mano vou me esconder bem aqui, velho ele vai lá no meu gerador chutar vou tocar no gerador, salvar a menina ô menina, vem cá tá tonta? faz o gerador aí, faz o gerador vou te salvar agora não, faz o gerador ai, ai, ai tava querendo ser salvo, olha hum, agora deu ruim correr pra longe e eu esqueci de colocar minha adrenalina de novo esqueci de arrumar os alerta achar um totem abençoar esse totem bem aqui, vou pôr o gerador hum, derrubou dois derrubou dois, velho nossa, vai cair todo mundo todo mundo no chão, velho pegou um tomem a lapada vai morrer todo mundo vai morrer todo mundo o povo não se cura, o cara quer ficar salvando não se cura como é que todo mundo faz isso, velho do nada esse é o ruim de jogar com aleatório, mano eu fiz um totem lá que eles não vão se curar cara, o totem tá bem ali, ó os aleatórios não vão se curar não vão se curar e não vão salvar a menina rapaz, que partidinha, velho a sorte deles é que ele não enganchou ninguém, velho só tem esse EC4 ali que tá com dois ganchos olha, eles vão ficar só salvando vão ficar só salvando ninguém pra gerador faz ele pra cá não por favor por favorzinho, velho tá, eu vou deixar o totem lá ele acha que o totem dá pra ali, ó ele tá esperto, viu ele tá batendo nos bonecos tudinho cadê o armário dele? tá ali o armário boa dois portões vou pra aquele lá partida boa gostosinha, velho já tá abrindo o portão ali vou ficar por aqui abaixadinho quando acabar isso aqui eu vou pra lá galera vai cair mesmo acabou ele tá ali vou abrir aqui rapidão boa agora cadê a galera? vai, 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 vai GG partidinha gostosinha, velho partidinha gostosinha gostosinha, gostosinha tomei um hit pela menina é isso tudo mais é isso , ó vale por aí ·